Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Cantinho das Flores e Orquídeas. Meus amores, hoje eu vim aqui, dar uma passadinha aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? Ando meio sumida, mas eu espero que vocês compreendam. Logo, logo isso tudo vai passar e eu vou dar uma passadinha no canal de todos vocês. Eu não vou citar o nome de todos aqui porque eu sou inscrita em mais de 5 mil canais. Então, se eu falar de algum aqui ou os outros, possa ser que se sinta triste. Então, eu vou deixar um beijo no coração de todos vocês. E hoje nós vamos aqui brincar um pouquinho, né? Eu vi há um mês atrás, mais ou menos, quando eu comecei a fazer esses bichinhos aqui. Primeira vez que eu vi foi no canal Suculentas Plantando Amor. Nossa, como eu amo esse canal. É da Cleusa, gente. E se vocês puderem, vão lá. Dá uma passadinha lá e chamar ela de Keu. Ela fez a família Pig toda, gente. Eu achei tão linda porque pense numa pessoa que adora assistir desenho da Peppa Pig. Sou eu quando eu tenho tempo. Não saiu bonitinhas como a da Keu. Mas, olha, gente, o que eu fiz. Então, eu vim passar aqui agora para mostrar para vocês. Keu demorou, mas hoje parece que vai sair, viu? Parece que hoje eu planto neles. E também, gente, no canal da Ledenia Oliveira, eu vi uma família de porquinhos fofo, que é a família Ted. Lede, beijo no seu coração, minha linda. Obrigada, viu? Keu, obrigada também. Eu agoniei tanto você. E é assim que eu que faz. É que eu, mãe, eu não tenho tinta. Eu só tenho essas tintas aqui. Poxa, gente, ainda continuo com as mesmas tintas. Vocês acreditam? Tudo fechado, não dá para fazer coisas novas. Mas, pelo menos, eu estou passando aqui. E hoje eu vou plantar neles, nessa família linda. Eu só consegui fazer, gente, a Peppa, que é a mãezinha, né? O Jody. E... Atrapalhei foi tudo. É isso mesmo. A Peppa, o Jody e a mamãe Pig. Tá bom? Se eu a trabalhei aí, vai ficar do mesmo jeito. Mas, gente, eu achei que ficaram super fofinhos. Olha. Então, eu vou plantar e volto para mostrar para vocês o que foi que eu aprontei aqui, o que foi que eu coloquei em cada vazio delas. Tá bom? Volto já. Gente, eu estava pensando aqui, eu ia plantar essa Trandescanha. Desculpe o nome. Mas, ela ficou muito grande para o vaso. Ó. Eu perguntei a Selenicax agora, como era o nome dela. Mas, ela está comprida. Eu não vou colocar ela nos vazinhos, não. Então, o que é que eu vou plantar? Eu vou plantar, ó. Essa calanchóia aqui, orelha de gato. Tá vendo? Essa tormentosa, né? Tormentosa, orelha de gato. Eu vou plantar ela em um dos vazinhos. Vou fazer a mudança aqui, ó. Desse cedo. Eu esqueci o nome dele. Quando a gente está gravando, a gente esquece o nome de tudo. Aí, eu vou colocar eles em um vazinho. E essa patinha de urso aqui, gente, não sai do lugar. Olha. Eu vou trocar e vou colocar em um dos vazinhos aqui da família Pig. Tá bom? Volto com eles plantadinhos para mostrar a vocês como é que ficou. Então, meus amores. Voltando aqui. Na pepa, eu coloquei esse cedo. Acho que é o cedo, o McDougal. Eu posso estar enganada. Se eu tiver, vocês me corrigem aí. Tá bom, gente? Aqui no papai... No papai, não. No chode. Eu não fiz o papai Pig. Eu vou fazer. Em breve, quando tiver tinta. Eu plantei essa tormentosa, né? Orelha de gato. Ela não estava se desenvolvendo. E aí, eu coloquei ele aqui no vazinho. E vamos observar. Aqui, vamos ver a sapatinha aqui de urso. Porque, ô menininha, eu fico... Eu olho a patinha de urso da Cíntia, gente. Suculenta da Cíntia. Que coisa linda é aquela, menina. Eu queria saber o segredo. Porque a bicha é bonita, viu? Nossa! Enquanto a minha não sai disso. Olha. Apesar que também, gente, eu vou dizer uma coisa a você. Já dei muitas mudinhas dela, viu? Essa sapatinha de urso eu ganhei há muitos anos. Acho que tem uns dois anos no canal da Cátia... Da... No canal da Nádia Celebrando Verde. Essa daqui também foi do canal Celebrando Verde que eu ganhei. No primeiro sorteio que teve. E... Estão aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, gente. A Silene Cactus. As meninas do grupo, por me incentivar. Em especial a Silene Cactus, gente. Que tá sempre falando. No último vídeo dela, ela... Ela... Maísa Saraiva, faça o favor de fazer vídeo. Tô sentindo saudade de vocês. Tô sentindo falta dos seus vídeos. Sim, minha rainha. Um beijo no seu coração. Obrigada pela força. Você não sabe. Essa força imensa que você tá me dando. Né? Junta os desânimos. Junta o período que nós estamos vivendo. Junta o meu trabalho. Junta problemas pessoais. Mas, gente. Eu tô aqui. Quero agradecer de coração a Silene Cactus. A todas vocês do grupo. Mil desculpas. Por estar ausente. A vocês, meus amigos do YouTube. Viu? Tanto os meninos como as meninas. Que tem os canais de vocês aí maravilhosos. Tenha paciência que eu vou fazer. Um passeio em cada cantinho de vocês. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo do fundo do meu coração a todos vocês. Aqueles que estão chegando agora, gente. Vocês pensam que eu não vejo, não? De vez em quando eu entro. Eu vejo os recadinhos. Muito obrigado. De coração. Eu amo todos vocês. E são essas coisas assim. Essas mensagens boas, gente. Que às vezes fortalecem. Às vezes não. Que fortalecem a gente. E que faz com que a gente volte. Que a gente não desista. Então, gente. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês estão desanimados como eu. Tá se sentindo assim desanimados. Às vezes cansados. Às vezes o tempo corrido. Arranja um minutinho. Faz um vídeo. Porque cada um de vocês merece. Tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Tchau. Até o próximo, né? Se Deus quiser.